Hello there! E aí gente, que é a Júlia? E aqui é o Daniel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série... Biblioteca completa do Super Nintendo! Série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto! Sim! E o game de hoje é Daffy Duck The Marvin Missions! Ê! Lançado exclusivamente aí nos Estados Unidos de 94, exatamente! Desenvolvido pela Icon Simulations! E publicado pela Sunsoft! E bora lá! O Daniel já me deixou muito animado com esse jogo, eu sei que ele platinou, ele tomou no bogus dele... Na verdade eu não sei se ele foi exclusivo dos Estados Unidos, pode ser que ele tenha saído na Europa também e tal... Enfim, tem... Procura aí! Mas eu platinei esse game... Ó, você tem 1500 de cash pra comprar umas arminhas de começo, ou continue, ou munição, ou vida, alguma coisa... O que que ele acha que é bom? O que que é bom pra comprar? Cara, eu não lembro direito o que cada arma faz, mas tipo assim, a bomba é bom que mata todo mundo uma vez... Isso aqui? É... 800, mano? É... Mais caro que eu vou pegar... Ai, mano... Então, então, sobe, vamos ver... Pra do lado, pra do lado, pra do lado... A 3-Gun... A 3-Way Gun é a melhor que ela abre, tá ligado? Ela é tipo uma 12... Certo! Então, ela é top, tá ligado? Aí esse aqui também é bom? Anti-Matter Gun, não lembro direito... Esse foi um dos jogos que a gente jogou primeiro no projeto Platinador em 2020, né? Ele tinha poucos... Pegado aqui? Isso aí, se eu não me engano, é pra você poder voar, tá ligado? Você tem tipo um jetpack, uma parada assim... Eu nem lembro direito, cara, faz muito tempo que eu joguei esse jogo... Foi esse ano ainda, Daniel? Mas esse ano... Estamos em dezembro! Ah, é... Você tem um jetpack, realmente... Aquilo era o Fuel... Se você apertar... Pode atirar até morrer... Essas coisas aí tudo... É, viu? Você consegue dar uma voadinha tipo o Bubba Fett... Tipo... Ó, cuidado... Tem que ir com calma... Tudo... Tudo nessa porra, você não quer te matar... Ó... Você tá com a arma básica... Ela é de tiro infinito... Tem como você trocar de arma pra pegar umas mais potentes... Entendi... Provavelmente é LR... Olha lá... Agora você tá com... Acho que é Trigun... Que é a... Tipo a 12 do rolê... Odeio que ele vai pra trás quando atira, velho... Cara... É a coisa mais desgraçada desse mundo... É esse negócio dele ir pra trás quando atira, velho... Olha... A Julia pesquisa... A Julia joga muito Metroid, velho... Você é muito metroidira, Julia... Você achou uma vida e um bodego... Olha... Que menina esperta... E eu não vi... E eu não contei pra ela não... Eu não lembrava disso aí não... Ela achou sozinha... Ó... Mas essa munição que você tá... Acaba... Então... Tipo... É bom guardar pra... Chefs... Uhum... Não, não... Essa é a Anti-Matter... Ai... Droga... Essa é normal... Isso... Tá sem combustível de... De... Droga... Jackpack... É... Tira... 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 Aí, ó... Ele é HP... Beleza... Recuperou... Cara... Então... Esse joguinho... Ele... Eu... 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 Eu tive uma relação aí que de amor e ódio por ele... Eu quando joguei achei muito esquisito... Achava ele meio bizarrão... Esses tiros dele... Jogando ele pra trás... Tá ligado... Pula esquisito... Né... Cara... Mas eu joguei tanto pra platinar... Olha... Que menina... Foda... Rapaz... Eu joguei tanto pra platinar ele... Que eu comecei a gostar... É... É normal né mano... Eu joguei... Aprendi as manhas... Pá... Aí comecei a passar as fases cada vez mais rápido... Pegava os lugares secretos... Pegava as coisas... E comecei a gostar... Mas agora já faz tanto tempo que eu não jogo... Que provavelmente se eu pegar pra jogar de novo... Eu... Provavelmente vai odiar de novo... É... Já não ia querer mais... Tá ligado... Não... Mas assim... Ele... Ele tem um charmezinho... Os jogos do Looney Tunes no Super Nintendo... Todos são muito bem feitinhos... Tá ligado... Esse aí... Só peca pelo... Pelo... Ele é difícil esse bichinho... É... Ele é chato... Mortal... Não... O que ferra esse jogo... É essa bundada que ele dá pra trás... Quando ele atira velho... É muito ruim porque... Ele vai pra trás... Tá ligado... Daí ele cai... É... Meio esquisitão... Tá ligado... Muito bizarro... Tá ligado... Aí... Boa... Pronto... 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 E as fases são relativamente curtas... Principalmente as primeiras... Mais pra frente vai começar... Vai ter umas fases mais abiríndicas e tal... Uhum... Que fica bem chatinho daí... Mas... Ainda assim... Agora é boss... Vai vir um bicho desse de cada lado... Você tem que matar... Tem que matá-los... Já atira... Sem dó de piedade... Aí um foi... Xunga o outro... Obreu... 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 Aí... Ganhou... Passou... O louco... Joga muito hein... Muito bem Júlia... E você... Conhecia esse jogo... Pessoal... Então... Gosta de... Do... Do... Patolino... Looney Tunes... Era sua época... Deu nostalgia... Chumba o like aí... Para ajudar o canal... O like é como se fosse aquela fichinha... Que você põe no fliperama... Para a gente continuar trazendo... Os vídeos para vocês... Então press... Like... To continue... E... Tem uma perguntinha que é de praxe... Nessa nossa série aqui... Que eu quero fazer para você Júlia... Manda... Que é o seguinte... Você... Jogadora de Super Nintendo... Desde a sua infância... Sim... É verdade... Já jogou de tudo um pouco... Conheceu vários jogos diferentes... Conheci... Conheci... É o que eu gosto mesmo... E... Apesar de ser um pouco difícil... E tal... Sei lá... É intuitivo... É interessante... É... Desafiador... É... Tem que achar o caminho... Que é mais desafiador ainda para mim... Quem não conhece... É verdade... Mas assim... Eu gostei bastante... Eu teria com certeza... Na minha coleção do Super Nintendo... Vai praticar... E treinar... E ver se eu consigo... Olha que legal... Eu gostei... Achei interessante... Dificinho as partes... Tipo... Deve ser bem complicadinho mais para frente... Mas... Ele fica punk... É... E eu vi você jogando também... Mas mesmo assim... Sei lá... Acho que vale a pena né... Então... É aquilo que eu falei... Eu joguei tanto esse jogo... Para caçar os troféus que faltavam nele... Que eu comecei a pegar as manhas... Comecei a achar os caminhos secretos... Lugar onde tem item... Onde tem arma... Que o jogo ficou super gostoso de jogar... Tá ligado? Eu jogava... Eu já ia direto... Eu ia matando... Eu ia fazendo... Eu ia descobrindo... Tá ligado? Então realmente... Ele tem a dificuldade dele... Ele tem uns probleminhas de jogabilidade... Principalmente a bundadinha para trás... Que é uma merda... Quando você atira... Mas... Ele consegue ser divertido... Mesmo assim... Então... Com certeza... Eu também teria... O jogo do Patolino... Apesar de ele ser desprezível... Eu teria... E agora a gente quer saber de você... Sim... Você teria esse joguinho na sua coleção? Ah... Eu sou muito vesga, velho... Na... De Super Nintendo... Deixe aí nos comentários... A vida para nós... E é isso aí... Aproveite e assista esse vídeo pela playlist... Dessa maneira você pode ver os anteriores e os próximos... De uma forma muito mais fácil... Rápida... Tranquila e aconchegante... Tem mais de 200 vídeos... Vídeo para caceta... Verdade... Dá aquela força para nós... E não se esqueça do like pessoal... A gente pediu três vezes já... Mas é porque essa série tem uma média de like muito baixa... Então vamos dar uma forcinha para a biblioteca completa... É o melhor que a gente pode fazer para trazer conteúdo diário... Os outros vídeos diferenciados vão voltar... Nossas listinhas especiais aí... Que a gente sempre gosta de fazer para vocês... Mas é mais complicado de trazer... Com o tempo que a gente tem agora... Sim... Mas vai voltar... Então... Um grande abraço... Um beijo... E se já... Tchau... Ele não gasta né? É... Nossa... Ele água o bicho e o bicho sobra... É... É semente de marciano... Como se fosse isso... Tá ligado? Aí se... Se molha... Ele... Ele cresce... Ele se passa... Esse pássaro é maldito... Feio... Bisonho... Aí esse aqui é dinheiro que eu pego para comprar outras armas... Outras paradas... Outras coisas... Legal... Bacana... Fechou... Fui... Muito foda né mano?